Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar hoje o estudo do livro Buriti mais História para o terceiro ano. Começamos agora na unidade 1, o espaço de todos nós, no capítulo 1, o espaço público, na página 10. Iniciando a leitura, o livro nos traz a seguinte informação. Todos nós vivemos, trabalhamos, estudamos e nos divertimos em locais que ficam localizados em uma rua. A rua, por sua vez, é um espaço que pode ser usado por todos, ou seja, a rua é pública. O texto nos traz, então, o primeiro conceito de espaço público, que é o local, que pode ser usado por todos livremente. Alguns exemplos de espaços públicos que o texto traz são As ruas, as praças, jardins, parques e praias. Todos como locais públicos. E todos esses locais possuem um nome e endereço, pois assim fica mais fácil localizá-los. Vamos observar essa imagem aqui. Temos uma rua com várias construções, vários carros circulando, pessoas trabalhando ou pessoas paradas na calçada. Vemos também placas com o nome dos comércios e placas com o nome da rua ou placas de trânsito. Todas essas pessoas estão aqui transitando pela rua. A rua é um local público, ou seja, todas as pessoas podem utilizar esse espaço livremente. Vou ler uma frase do texto para resumir essa ideia. A rua é pública, isso significa que é um espaço que pode ser usado por todos. Essa ideia é bem simples. Seguimos para a segunda imagem. O texto apresenta, então, uma segunda definição de espaço público. O espaço público, que pode ser usado por todos, mas que tem uma circulação controlada. Ou seja, é necessário uma autorização para ter acesso. Alguns exemplos são os prédios públicos. Por exemplo, escolas, hospitais e parques. Os três exemplos são espaços públicos. Podem ser utilizados livremente por todas as pessoas, porém, em alguns horários definidos. Nós não podemos ir a qualquer momento na escola, entrar e sentar nas cadeiras, ou no hospital, ou nos parques. Existe um horário definido e o acesso a esses locais é controlado e, às vezes, é necessário ter uma autorização para frequentar o espaço público. O governo, ou nossos governantes, o presidente, o governador e o prefeito, são responsáveis por administrar os espaços públicos. Ou seja, eles usam o dinheiro dos impostos que nós pagamos para asfaltar as ruas, colocar placas de nome de rua, construir escolas, construir parques e hospitais e muitos outros espaços. A nós, que somos cidadãos, cabe o direito de usar os espaços públicos e de conservar esse espaço, pois são bens comuns. Ou seja, pertencem a todos nós. A escola, o hospital e o parque foram construídos com o dinheiro dos nossos impostos e pertencem a todos nós. Então, cabe a nós conservar esses espaços. Por isso que, quando você vê uma pessoa quebrando uma placa de trânsito, ou destruindo algum objeto que está na escola, ou em algum local público, você precisa entender que essa pessoa está destruindo algo que é seu, pois é algo público, de uso de todos. Portanto, é de todos, e cabe a todos nós, conservar esses locais e materiais. Resumindo então, os espaços públicos, eles são de todas as pessoas, porque foram construídos com o dinheiro dos impostos. Foram construídos pelos governantes, mas somos nós, os cidadãos, que utilizamos esses espaços. E nós temos a obrigação, o dever, de cuidar bem desses espaços. Acompanhe na próxima imagem alguns exemplos de espaços que foram citados. Cada espaço público tem uma função, ou seja, serve para uma atividade diferente. Na primeira imagem, nós vemos espaços públicos de circulação, as ruas e as praças. Nas ruas e nas praças, não é necessário uma autorização para que se utilize esses locais. Você pode, livremente, a qualquer horário, andar pela rua ou por uma praça. Então, nós entendemos que esse espaço público é de livre circulação de todos. Na segunda imagem, nós vemos uma praia. E podemos colocar aqui também os jardins e parques urbanos. São espaços públicos, de uso de todos, destinados para o lazer. Na terceira imagem, nós temos aqui, espaços de preservação, parques e reservas ecológicas. Esses parques e reservas ecológicas, às vezes, são de livre uso, pode ser usado a qualquer momento. Às vezes, tem a entrada controlada. Isso varia de cidade para cidade e o tamanho do parque. Na quarta imagem, nós temos espaços públicos e institucionais. Escolas, hospitais, bibliotecas e prédios públicos. Alguns desses espaços são de livre circulação, ou seja, pode ser usado a qualquer momento. Exemplo, ruas e praças. E outros possuem uma circulação controlada, de acordo com o horário ou sua função. Por exemplo, pessoas doentes frequentam o espaço público hospital, quando estão doentes. Estudantes podem frequentar o espaço público escola, quando precisam estudar. Mas quando não estão estudando, o acesso às escolas é restringido. A mesma coisa para as pessoas que não estão doentes. Pessoas que não estão doentes não podem ir a qualquer momento, entrar no hospital e circular pelos quartos, pelos andares. É um acesso restrito a pessoas doentes. Para esse conteúdo não ficar muito grande, vou finalizar ele por aqui. E continuamos na segunda parte. Mas eu quero deixar alguns recadinhos. Se esse conteúdo foi útil para você, inscreva-se no meu canal do YouTube, Ensaios Pedagógicos. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Se ficou com alguma dúvida ou quer fazer uma sugestão, escreva um comentário. E compartilhe essa aula com seus colegas de sala. Nos vemos na segunda parte. Até a próxima videoaula. Tchau. Tchau. Tchau.